Somos raças de seres humanos ou de víboras No jogo duro da política Cada qual pensa em si e o resto exploda Vejo serpentes e suas bandeiras E de outro lado o cão de terno escuro Oh meu Deus, que eu não caia desse muro Oh meu Deus, que eu não caia Somos raças Na busca de uma consciência E socialmente divididos Oh hipócritas, não me comprem seu partido O seu grito não necessariamente é meu grito Você nem conhece a minha história E nosso futuro, quem saberá Jogue sujo, mas não me faça jogar Jogue sujo e não me envolva Um cântico novo plantei como uma árvore No meu coração enterrei a raiz E o fruto que nasce é de liberdade Alimento da alma para ser feliz Oh mano e alegre mal Nos dê forças de ar Nos dê forças de ar Pra tocarmos fogo na Babilônia Nos dê forças de ar Pra tocarmos fogo em toda bandeira Que nos impeça Que nos impeça De revolucionar Nos dê forças de ar Nos dê forças de ar Pra tocarmos fogo na Babilônia Nos dê forças de ar Pra tocarmos fogo em toda bandeira Que nos impeça De revolucionar Um cântico novo plantei como uma árvore No meu coração enterrei a raiz E o fruto que nasce é de liberdade Alimento da alma para ser feliz Alimento da alma para ser feliz O ardenal vai a por Nos dê forças de ar Nos dê forças de ar Pra tocarmos fogo na Babilônia Nos dê forças de ar Pra tocarmos fogo em toda bandeira Que nos impeça Que nos impeça De revolucionar Pra tocarmos fogo em toda bandeira Que nos impeça Que nos impeça Que nos impeça E cair Se inscreva no canal E aí Para tocarmos fogo em todos Volcante E aí Pai Tchau Quanto mais o homem tenta se encontrar Mais e mais se perderá Mais e mais se perderá A verdade não pertence a nenhuma religião E a pureza da alma transcende a doutrinação E tudo que separa é fogo de guerra Um povo escravo desses bons senhores da terra Não podemos ser mulas com destras pra alguém nos guiar Se o Espírito Santo de Tiá é o mesmo que agora está Quanto mais o homem tenta se encontrar Mais e mais se perderá Mais e mais se perderá A verdade não pertence a nenhuma religião E a pureza da alma transcende a doutrinação E tudo que separa é fogo de guerra Um povo escravo desses bons senhores da terra Mas não podemos ser mulas com destras pra alguém nos guiar Se o Espírito Santo de Tiá é o mesmo que agora está No anjo Miguel, em Rafael, Jesus e Yeshua Na fé de Daniel, na graça de Esther Na resistência de José Sei que tudo que vive está vivo pela glória Mas sua crença não faz você superior Ou inferior Somos todos iguais além da trajetória E o que habita em você É o mesmo que habita em mim E o anjo Miguel, em Rafael, Jesus e Yeshua Na fé de Daniel, na graça de Esther Na resistência de José No anjo Miguel, em Rafael, Jesus e Yeshua Na fé de Daniel, na graça de Esther Na resistência de José Ah, o anjo Miguel, em Rafael, Jesus e Yeshua No anjo Miguel, em Rafael, Jesus e Yeshua No anjo Miguel, em Rafael, Jesus e Yeshua Antes do céu Perder o azul que você vê agora E que vê pela glória Antes do sol Fugir na noite e por fim ir embora E o fim será hora E por fim os rios secarão e gelará Todos os corações, o bem e o mal se cumprirá No mundo nada passará, nada passará Toda vida tem seu tempo e seu fim terá Porém com perfeição toda promessa se fará real É Deus quem nos dará Deus nos dará Deus nos dará O tempo que é preciso o tempo nos dará Deus nos dará Deus nos dará Pra tudo que respirar O tempo que é preciso o tempo Deus dirá Deus nos dará O tempo que é preciso o tempo nos dará Deus 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 nos dará E só vê pela glória E só vê pela glória Antes do sol Fugir na noite e por fim ir embora E o fim será hora E por fim os rios secarão e gelará Todos os corações, o bem e o mal se cumprirá No mundo nada passará, nada passará É, toda vida tem seu tempo e seu fim terá Porém com perfeição toda promessa se fará real E Deus quem nos dará? Deus nos dará Deus nos dará o tempo que é preciso O tempo nos dará, Deus nos dará, Deus nos dará Deus nos dará pra tudo que respira O tempo que é preciso e o tempo Deus dirá Deus nos dará o tempo que é preciso O tempo nos dará, Deus nos dará, Deus nos dará Deus nos dará pra tudo que for vivo O tempo que é preciso a gente viverá Deus nos dará, Deus nos dará, Deus nos dará Deixo o amor reinar Quem busca é gozijará Viemos aqui buscar esse sentimento Que todo momento é exato pro nosso Senhor Nosso louvor para Ele é como a flecha de um caçador Que nos defende das coisas do mal com palavras de amor A nossa língua semelha-se à pena de um grande escritor Quando a palavra vem do Espírito Então cante, essa é sua redenção Quem beber dessa água renascerá Então cante e mude sua direção Que se o mundo é sem razão O Espírito te guiará Que se o mundo é sem razão O Espírito te guiará A vida descende do fogo E o fogo é o sangue que arde na mão Quantas vidas, meus irmãos Estão derramadas agora no chão Tudo na terra tem o seu valor E tudo que vive descende do amor Então quando for sol, ame o sol Quando for chuva, ame a chuva Enquanto houver vida A minha vida E cante, essa é sua redenção Quem beber dessa água renascerá Então cante e mude sua direção Que se o mundo é sem razão O Espírito te guiará Que se o mundo é sem razão O Espírito te guiará Oh, 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 oh O Espírito te guiará Todo o caminho me levou a te escolher Porque tuas paisagens retratam o que quero viver Enquanto essa guerra durar no teu chão vou querer Pelas ruas gritar, pelos palcos cantar E é na hora que o teu povo já merece a paz E não o desamor, o desamor, a violência não Assombra quem espera em Deus a paz Sabe o que agora podíamos fazer? Era nos unir e de frente combater O reggae é ferramenta de Deus e com Deus conseguimos vencer Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz O nosso reggae alimenta a paz nessa cidade violenta Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz O nosso reggae alimenta a paz nessa cidade violenta Sabe o que agora podíamos fazer? Era nos unir e de frente combater O reggae é ferramenta de Deus e com Deus conseguimos vencer Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz O nosso reggae alimenta a paz nessa cidade violenta Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz E nosso reggae alimenta a paz nessa cidade violenta Mas sabemos que o mal não descansa e nem cansará Enquanto o homem viver o desamor Mas para quem tenta seguir Se capacitará e cantará para a vitória Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz O nosso reggae alimenta a paz nessa cidade violenta Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz O nosso reggae alimenta a paz nessa cidade violenta Eu sou da cidade do sol, Jamaica brasileira e povo feliz O meu destino trouxe coisas novas Que eu nem queria imaginar O que esperar da sorte de um garoto que nem teve uma família O que fazer quando a nossa vida não é mais a mesma vida Ninguém fará aquilo que a sua natureza não colabora Hoje fui bem, dormi nas nuvens, mas um belo dia sem chorar Pude sonhar e conseguir chegar aonde a prata não ilude Porque Deus dá força pra juventude, pra usar na juventude Mas ninguém fará aquilo que a sua natureza não colabora No lápice da ilusão eu sei o que é amor A fé e um pouco de esperança hoje me tocou Mas hoje fui bem, dormi nas nuvens, mas um belo dia sem chorar Até pude sonhar e conseguir chegar aonde a prata não ilude Porque Deus dá força pra juventude, pra usar na juventude Mas ninguém fará Mas ninguém fará aquilo que a sua natureza não colabora No lápice da ilusão eu sei o que é amor Mas a fé e um pouco de esperança hoje me tocou No lápice da ilusão eu sei o que é amor Mas a fé e um pouquinho de esperança hoje me tocou No lápice da ilusão eu sei o que é amor No lápice da ilusão eu sei o que é amor O que é isso?